Na sessão desta semana do Pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas, os desembargadores decidiram em um dos processos analisados declarar a ilegalidade da greve da Polícia Civil, deflagrada entre abril e maio de 2016, além de confirmar as multas diárias estabelecidas à época, que chegou a R$ 70 mil por dia, pelo descumprimento do retorno às atividades. Ainda na mesma sessão, o colegiado negou o pedido dos agentes penitenciários para que fosse considerada ilegal a redução do adicional de periculosidade pago à categoria. Inicialmente o valor era de R$ 998,02 e foi fixado pelo Estado em uma nova legislação, para R$ 708,45. Os desembargadores entenderam que não há ilegalidade no posicionamento do governo. O relator do processo, o desembargador Fábio Bittencourt, afirmou que a irredutibilidade dos salários dos servidores não abrange este tipo de gratificação. Obrigado. 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 Obrigado.